Em Genebra retomam-se as negociações sobre a paz para a Síria, mas ainda com troca de acusações, o governo sírio acusa a oposição de estar fragmentada, de não ter um programa. O responsável sírio nesta negociação afirma que não serão aceites condições ao diálogo e faz ameaças. O nosso diálogo baseia-se no facto de que não há pré-condições. Já estamos a negociar com muitos grupos da oposição que estão fragmentados e não têm um programa unificado. Pré-condições podem significar o bloqueio do diálogo e o desejo de que esta nova ronda de negociações fracasse, como o da última vez. A oposição diz que o cessar-fogo em vigor desde 27 de fevereiro resulta em vantagem para Bashar al-Assad, mas para lá da polémica, sabe o que quer para a Síria. Estamos aqui em Genebra por um motivo, queremos tornar a vida da Síria e do povo sírio melhores. Agradecemos à Organização das Nações Unidas pelo seu papel, sei que está a fazer tudo para a paz e por uma vida melhor para os sírios. E nós, enquanto oposição síria do HNC, temos como patrão os milhões que precisam que isto acabe para que seja criado um governo de transição para o povo sírio. Enquanto se aguarda a reunião entre o enviado da ONU para a Síria e a oposição síria, várias questões continuam sem resposta. Resta saber se estas novas conversações conseguirão que se alcance um acordo político para o fim da guerra na Síria. Resta saber se está emissora, fariza garraf, Leuronews. Obrigada.